Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar como nós podemos utilizar a função localizar para categorizar as informações conforme elas forem sendo encontradas aqui na descrição do texto. Então, bora para o vídeo, mas primeiro vamos entender como funciona a função localizar. Aqui vamos iniciar com o sinal de igual e vamos colocar aqui localizar. Aqui ele diz que localiza a primeira posição de uma string encontrada no texto. Então, vou selecionar aqui a função e o primeiro argumento é o texto que eu vou pesquisar. Nesse meu caso, eu quero encontrar aqui o motivo onde contenha no texto a palavra atraso para eu saber quais funcionários tiveram atraso. Bom, então vamos colocar aqui entre aspas duplas, atraso, ponto e vírgula, texto a pesquisar. Aqui ele está querendo saber onde eu vou pesquisar essa informação. Bom, nós vamos pesquisar aqui na célula ao lado. Então, vou selecionar aqui. Vou fechar aqui o parênteses e dar um enter. Pronto, ele trouxe a posição que inicia-se a palavra atraso. Se você observar aqui, realmente ele inicia na primeira posição. Agora eu vou pegar aqui e arrastar para baixo e note que ele trouxe uma informação de erro. Por quê? Porque ele está falando que a função search, que é a localizar traduzida, não conseguiu encontrar a palavra atraso em falta não justificada e realmente não tem. Então, essa é uma característica da função localizar. Se ela encontrar a informação, ela traz a primeira posição onde foi encontrada essa palavra. Caso contrário, ele vai me retornar um erro. Então, se eu não quiser que isso aconteça, eu tenho que tratar esse erro. Então, vamos entrar aqui dentro da função e vamos colocar uma outra função chamada se erro. Vou selecionar aqui. Dentro dela, vamos colocar a função localizar. E como argumento de retorno, eu vou colocar vazio, porque eu não quero que ele me retorne nenhuma mensagem de erro. Vou fechar aqui o parênteses e dar um enter. Pronto, agora sim. Quando ele não encontrar essa palavra, ele não vai mais me exibir aquela mensagem de erro, e sim um campo vazio. Vamos arrastar aqui para a linha de baixo. E note que agora ele encontrou a informação e está trazendo para mim. Bom, agora podemos ir para o nosso exemplo. Veja que aqui eu tenho a tabela com a lista dos processadores e eu estou querendo classificar conforme eu for encontrando as informações aqui e categorizar em cada uma das colunas. Bom, então vamos lá. Vou selecionar todo mundo aqui apagar para que você possa ver como eu fiz. Primeira coisa, vamos iniciar com o sinal de igual e vamos utilizar a função localizar. Bom, aqui ele está pedindo o texto que eu quero pesquisar. Vou fechar aqui e o texto é esse aqui, o I5, certo? Porém, aqui eu vou pedir para você prestar um pouquinho de atenção, porque como nós vamos utilizar essa função para arrastar para as demais colunas e depois para as demais linhas, nós temos que travar essa célula para que isso funcione corretamente. Então, vamos lá. Aqui eu não vou querer arrastar para as colunas do lado, então, logo eu vou ter que travar aqui a linha. Então, eu vou colocar aqui o sinal de cifrão antes da linha, certo? Agora, vamos lá. Ponto e vírgula. Vamos só abrir aqui para ver qual é o próximo argumento. O texto a pesquisar. Bom, nós queremos pesquisar nesse texto. Aqui também, mais um ponto de atenção. E como nós vamos querer arrastar para baixo, então, a coluna que deve ser travada. Então, vamos colocar aqui o cifrão antes da letra da coluna. Pronto, agora eu vou fechar aqui o parênteses e vou dar um Enter. Note que ele apresentou o erro, e agora você já sabe por quê, porque ele não encontrou essa informação. Porém, aqui agora eu vou mostrar uma outra função que vai se encaixar melhor. Vamos entrar aqui, e neste caso, eu vou utilizar a função éNum. Ela indica se um valor é número. Então, vou selecionar, vou colocar aqui a nossa função localizar. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Note que ele trouxe a palavra falso, ou seja, em vez dele retornar um erro, agora, como ele está verificando se é um número e não é um número, ele retorna o valor falso. Vou copiar essa informação e vou replicar aqui para as outras colunas. Vamos selecionar aqui editar, colar especial e somente a fórmula. Veja que funcionou direitinho. Aqui, como nós só temos o I9 no texto, ele já trouxe. Vou selecionar aqui e vamos arrastar para as linhas de baixo. Aqui também funcionou direitinho, porque é o I9. Aqui é I3, trouxe certinho. E aqui é o I7. Então, a nossa fórmula está funcionando direitinho. Então, posso agora replicar para as demais células. Vou dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento. E pronto, ele já preencheu para as demais células. Agora, nós só precisamos o quê? Incluir as caixas de seleção, para que fique mais fácil de visualizarmos essa informação, certo? Então, vou selecionar aqui todo o meu intervalo. Vamos vir no menu inserir e vamos escolher a opção caixa de seleção. Pronto, agora ele já vai trazer as informações conforme encontrada em cada linha da minha tabela. Hoje, vimos como nós podemos utilizar a função localizar e quais as suas características de funcionamento. E vimos como aplicar nesse exemplo bem legal, onde nós utilizamos para categorizar as informações da minha tabela. Gostou desse conteúdo? Então, não esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal para receber mais dicas e informações sobre o Google Planilhas. E comente aqui embaixo qual outra função você gostaria de aprender. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Tchau! 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 O que é isso?